E aí, pessoal incrível! Ontem eu falei sobre metas, sobre objetivos, disciplina e hoje eu vou passar uma dica pra você, pra você não sabotar o seu plano de ação. Eu quero que você feche os olhos por alguns segundos e imagine você daqui a um mês batendo a sua meta de 3 a 4 a 5 a 6 quilos. Não importa. A meta que você definiu, que seja 1 quilo, 2 quilos, não importa. Eu quero que você imagine daqui a um mês a sensação de poder, a sensação de prazer que você vai ter quando perceber que você venceu um mês. E eu quero que você feche os olhos e imagine você daqui a um ano, né? Imagine quantos quilos você já eliminou, o quanto a sua vida foi transformada, o quanto você se sente melhor, mais disposta, dorme melhor, enfim. Eu quero que você imagine você no futuro. E talvez eu falo num ano, você pode achar, nossa, mas daqui a um ano? Não quero daqui a um ano. Acredite, um ano passa muito rápido. Eu fico olhando meus vídeos que eu gravei em janeiro, fevereiro, março, janeiro não, fevereiro, é março, abril. Eu fico assim, gente, parece que foi ontem. Eu lembro exatamente do momento que eu falei naqueles vídeos, que eu gravei aqueles vídeos. Ele se surpreendeu porque nós estamos juntos há 15 anos e é a primeira vez que ele viu essa atitude em mim. Por que aconteceu isso? Porque eu, ó, mudei a chave, estou decidida acima de tudo, porque eu consigo enxergar o futuro. Você tem que enxergar você no futuro, o seu objetivo, né? Você tem que enxergar isso pra que você aguente. Eu tenho me esforçado muito. Essa jornada minha de emagrecimento, de qualidade de vida vai até o final do ano. Não que depois eu vou parar, de jeito nenhum, gente. É pra sempre, é pra sempre. O negócio é bom mesmo, é pra sempre. Mas pra vocês verem o resultado aqui, que eu perdi peso e tudo, até o final do ano. Não tenha pressa, não tenha pressa. Imagine se você emagrecer um quilo por mês. Nós estamos agora no mês de abril de 2017. Um quilo por mês. Imagine você. São, falta quantos meses pro final do ano? Doze meses, não é verdade? É, oito meses. É mês quatro, tá. Oito meses, vamos supor aí. Oito meses, se você emagrecer um quilo por mês. Gente, um quilo não é nada por mês. Você terá emagrecido oito quilos. Você já imaginou o que é oito quilos? Pega dois pacotes de arroz, tira ali dois quilos só. São oito quilos. Então é isso. É isso aí. É isso que nós temos que ter em mente, tá bom? E passou muito rápido. Então, passa muito rápido. Acredite, passa muito rápido. Então não se preocupe que... Porque é um ano, vai demorar um ano, ou seis meses, ou três meses. Então você tem que entender que você tem que focar na meta mensal, trimestral, semestral, anual. E não fique pensando, mas daqui um ano que eu vou ter resultado. Não, você vai ter resultado daqui um mês. E é mês a mês, passo a passo. E quando você acordar, quando você cair na real, uau, meu Deus, já eliminei 20 quilos. Meu Deus, já eliminei 30 quilos. Meu Deus, eu eliminei 40, 50, 60 quilos. Entende? Então assim, não pense que o seu resultado vai vir daqui um ano. Na verdade, o seu resultado vai vir daqui um mês, daqui uma semana. Mas é devagar. A gente demorou quanto tempo pra engordar? A gente não pode pensar de emagrecer do dia pra noite. Até mesmo que é importante você emagrecer praticando exercícios, se alimentando bem. Porque os seus músculos vão ser fortalecidos, a sua imunidade. Enfim, os hormônios vão ser controlados. Enfim, você tem que ter essa visão. O meu plano é de um ano, é de dois anos, é de três anos. Não importa. O que importa é você estar atingindo a sua meta todos os meses até alcançar o seu objetivo, tá bom? Então essa é a minha dica pra você, que você coloque o seu plano em ação. E tá aí colocado o desafio do mês de fevereiro. Quero ver seu comentário aí. Eu tô pensando em fazer um grupo para as pessoas que querem participar aí desses desafios. Pra gente ir mês a mês, batendo meta, batendo meta, batendo meta, até alcançar o objetivo, tá? Então é isso. Pessoal incrível, um beijo pra você, um abraço pra você. E eu quero também agradecer a todas as pessoas que deixam comentário, que me dão força. E que eu também tô ajudando de alguma forma. Gente, vocês são muito incríveis. Quando eu falo que vocês são incríveis, é porque vocês são incríveis. Que Deus abençoe muito. Às vezes não dá tempo de responder todo mundo. Mas eu quero dizer que eu olho os comentários lá, eu vejo. Cara, isso me dá um ano de vir aqui fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo, pessoa incrível. Meta de fevereiro, hein? Ó, tô de olho.